Nada, nada vai apagar O quanto eu chorei Sofrendo por te deixar Nunca, nunca me perdoei A saudade que eu me causei Na distância do teu olhar Eu tento esquecer você Eu tento, eu tô, vem me lembrar Que a vida separou, levou você de mim Eu não pude nem tentar Eu sonhei te amar pra sempre Mas o amor não morre fácil Não acaba assim Nem prefiro acreditar Esse sonho não chegou ao fim Nada, nada vai afastar A lembrança que eu guardei A esperança de poder voltar Nunca, nunca me conformei Na verdade eu somei e calei Eu não tive força pra lutar Eu tento esquecer você Eu tento, eu tô, vem me lembrar A vida separou, levou você de mim Eu não pude nem lembrar Eu sonhei te amar pra sempre Mas o amor não morre fácil Não acaba assim E eu prefiro acreditar Que esse sonho não chegou ao fim Mas o amor não morre fácil Não acaba assim Eu prefiro acreditar Que esse sonho não chegou ao fim Esse sonho não chegou ao fim Eu fio quer ver Obrigado.